No vídeo de hoje, vamos pra mais uma fina seleção com os maiores vacilos e burrices que já rolaram na TV brasileira. E galera, antes de mais nada, eu preciso muito da sua ajuda e é muito rápido. A gente tá concorrendo ao prêmio IBEST, o maior prêmio da internet brasileira, na categoria Cultura e Curiosidades. Pra falar a verdade, a gente tá concorrendo com uns canais gigantes, todos os canais, lógico, são maiores que nós, mas eles não têm o quê? Os inscritos, vocês noventistas, que são raiz, vocês me ajudam muito, são engajados. Então, por favor, não deixe de votar. Se você gosta do canal do vento, se você se diverte, se você sente nostalgia, a hora de me ajudar é agora, por favor. É só clicar no primeiro link da descrição, você já vai cair lá no site do IBEST, confirma o voto, aí você loga ou no Face ou no Gmail e tá feito. Você me ajudou muito. Aproveita e pede para os seus amigos que curtam o canal, votar também, engaja todo mundo pra gente ganhar essa bagaça. Combinado? Tá combinado. Eu não sei se você se lembra, mas antigamente o Passa ou Repassa era apresentado pelo Silvião. E desde essa época, o que não faltavam eram gafes pra lá de absurdas. A pergunta, quantos S's há na palavra maçaneta? Quantos S's há na palavra maçaneta? Quantos S's? Dois S's. Erraram, perderam tudo! Tem um maçaneta que tem S é maçaneta enguiçada. Maçaneta é com C, cedilha, minha filha. Se a sua maçaneta tem S, você vai ficar lá, ó, não vai funcionar nunca. Maçaneta com dois S não funciona, é com C, cedilha. Maçaneta. E quando a presepada era muita, nem o Silvio se aguentava. Em que estado mais se planta o coco da Bahia? Se não sabem, passa. Em que estado mais se... Que estado mais se planta o coco da Bahia? Se não sabe, passa. Passa. Passa, fez bem? Se não sabe, repassa. Eles vão ganhar com o burrice de vocês. Repassa. Repassa. Repassa, vocês não sabem fazer a prova. Agora, se você pensa que as coisas mudaram com o tempo, no novo Passa ou Repassa, sinto lhe informar que não mudou muito, não. Que número é o último antecessor par de dois mil? Criar é moleza, né? Par, qualidade. É uma pergunta pro prézinho, mas eu tô fazendo pra vocês, Júlio, aqui. É uma oferta da casa. Uma oferta da casa aí. Tô vendo, hein? Aqui ele tá chutando. É, chutando. Não sabe? Não sei, tô aqui. Último número antes, para, antes de dois mil, qual é? Não é possível. Seis. Não, que isso... Não é possível! Não é possível! E até quando a pergunta vem com alternativa óbvia, o povo se supera. A moranga é uma variedade de morango ou de abóbora? De morango, né? Moranga. Vamos supor. Muito difícil. A moranga, não. A moranga é uma abóbora. Que tal a gente voltar pro prézinho pra relembrar as vogais? Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Uh, rapaz, que isso! Uh! Uh! Apresentou agora um equipamento diferente pra limpar a água. Como se chama o aparelho que limpa as impurezas da água e a torna própria para o... Cloro. Cloro? O aparelho. O aparelho é filtro! Filtro vai sair. Torta nele! Depois dizem que eu sou burro. E que tal um super-herói que usa espada e ainda solta a teia? Herói do cinema. Espada. Homem-Aranha? Não. Se você não acertar, vai voar o auditório. Vai chorar. Homem-Aranha. Essa foi por pouco. Pior que essa aí, é só esse povo que assiste o Canal 90 todo santo dia e não é inscrito no canal. Pô, inscreva-se no Canal 90, dá essa moral pra gente, você se torna um noventista e não perde os vídeos que rolam todos os dias por aqui. Combinado? Bom, agora pra não perder o costume, roda, roda, jequiti. Tele-cena... 500 reais! Vai! Vê! De... De universidade. Boa! Vem, bate aqui. Agora é devagar, né? Vê! De universidade. Agora, que país misterioso será esse que eles estão falando, hein? Em que país fica a maior parte... Em que país fica a maior parte da floresta amazônica? Não sopre, não ajudem. Não sopre, não ajudem. Em que país fica a maior parte da floresta amazônica? Qual, Gabriel? Acorda! Acorda! Tempo! 4! 3! 2! Vai, ajuda! Ah! Ah, Brasil! Brasil! Tchau! Conhecimentos de hortifruti? Tem também. Qual é a cor da parte interior de um mamão maduro? Qual é a cor? Tempo! 5! 4! 3! Hã? Verde! Qual é a cor da parte interior de um mamão maduro? É verde? Laranja! Torda nela! E agora com vocês, o inoxidável bichigão do ratinho. Que fruto é extraído da seringueira? Ela vai perguntar no assüício, no assinho do que nãocará! Vaiar naanan Signor! Seringueira! Seringueira! Não! Seringueira não! Ela vai responder! Isso! Batata! Aliás, bem que podiam lançar um canal de TV para passar esse quadro 24 horas por dia. Mas e para você, qual foi a burrice mais absurda que eu lá no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, compartilha, manda esse vídeo para frente. Lembrando você que se puder ajudar o canal do Beto e votar na gente, estamos concorrendo ao Prêmio Embed 2022. É só clicar no link, cara, você leva 15 segundos e me ajuda demais. Lembra de ficar colado mais vídeos dessa série com vários outros burrices da TV para você clicar e curtir uma boa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já aqui e foi! Valeu! V de Universidade Tchau! Tchau!